E aí pessoal, beleza? Hora da resenha aqui na obra, Tobias, olha o Tobias ali ó, tomando aguinha, dá uma cegada, olha o Davi senta lá, show de bola, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a área externa que os meninos estavam fazendo, o outro vídeo eu mostrei eles esquadrejando, lembra? Um esticou uma linha, outro esticou outra linha, e ficou assim pessoal, aí ó, assentamento, piso régua da Seuza, 86, com niveladores da Modim Place, esses niveladores aqui pessoal, show de bola. E aqui ó, aquilo que eu falei pra vocês, quando tava sem piso, era mais fácil de ver, mas tem uma caída exatamente aqui ó, vou mostrar pra vocês ó, aqui nessa quina tem uma caída pra cá, que vai naquele ralo, e de lá pra esse ralo, a caída ela morre exatamente nessa quina do piso aqui ó, ela morre aí, tem uma caída aqui, essa caída ela vem toda, vai pra lá ó, naquele coxo, vai pra lá, tá vendo aqui ó, ela cai toda aqui, e ali é a mesma coisa, cai pra lá. Então aqui a questão era tirar o esquadro de acordo com a caída, pro piso não engorrar no meio. Os meninos esquadrejou, deu certinho, porque aqui ó, a gente tirou só um pedaço da peça, tirou só um pedaço, dá um aspecto de peça inteira, nesse canto ela morre inteira, aqui a gente vai chapar uma massa, pra ficar certinho. Então pegou o esquadro dessa parede principal, a linha tá até esticada aqui ainda, pelo alinhamento desse aqui ó, por esse alinhamento aqui, esticou, fora fora, soltou o ambiente todo, recortes nesse canto da porta, ficando muito parecido ó, esse recorte e aquele recorte praticamente do mesmo tamanho. Show de bola, seguiu o esquadro, seguiu o alinhamento, o assentamento aqui ficou zerado, zerado 100%, com os niveladores aí da multi-place. E é isso aí pessoal, agora é só acabar, rejuntar, colocar rodapé e entregar, porque a galera vai fazer cristal aqui, vai mandar cristal aqui nessas paredes, e aí já fica pronto. Então é isso galera, quando for fazer assentamento de piso, é, régua, ou qualquer tipo de piso que seja, que seja retangular, não quadrado, você tem que fazer o esquadro do mesmo jeito, como se fosse por um piso quadrado mesmo, tem que soltar parede principal, pela parede secundária, aqui a gente usou a parede do muro, e a parede da casa fez o esquadro, show de bola. É isso aí ó. Todas essas técnicas que vocês veem nos vídeos do Azulejista, são partes do curso Azulejista. Então, quer aprender a sentar piso, para você fazer seu próprio serviço em casa, entra aqui, se inscreve no canal, e faça parte do curso também, escreva no link aqui embaixo do curso Azulejista. Se você já é pedreiro, quer fazer esse serviço aqui, com a mesma excelência que a minha equipe faz aqui, eu, Davi, Tobias, a galera toda, entra aí no curso também, se inscreve, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários novos, comentários tomando uma matéria. E agora é hora de rejunte pessoal, olha lá, Davi e César rejuntando, olha lá, show de bola. É isso aí. Aqui pessoal, o proprietário dava um pouco de pressa, então a gente está terminando tudo que é por dentro, para eles poderem entrar com o pintor. Já começou a área externa, também o pintor entra aqui. Por último a gente vai fazer os banheiros, porque os banheiros não atrapalham, então a gente pode deixar por último. Beleza? Valeu galera, fui! Beleza? 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 Beleza?